Olha só essa história, uma cadela foi resgatada com 11 filhotes num buraco que a própria cachorra cavou. Cavou lá no núcleo Bandeirantes, veja essa história bonita. O resgate foi na quadra 26 do núcleo Bandeirante. Pantera estava grávida e desaparecida desde o dia 5 de julho. Em uma gestação anterior, a cadela teve o mesmo comportamento, de sumir e aparecer depois de alguns dias com os filhotes. O corpo de bombeiros foi até o local e ouviu os filhotes chorarem dentro de um buraco fechado. Os militares precisaram escavar para conseguir resgatar os animais. A mãe foi a primeira a ser retirada. Logo em seguida, uma das pessoas da equipe entrou no buraco e resgatou os 11 filhotes. Todos estavam em boas condições de saúde e voltaram para casa.